Já estamos mais uma vez. Aqui na estrada da família. Daí, já passou um pau larana, com cuidado do galo. E do violadinho no avião. Olha, deixaram tudo preparado. Tênis aqui da rapaziada. Aqui é o do ônibus. Uma área feita pra alagar. Então, isso aqui é a relíquia da relíquia, hein, Paulinho? Olha. Bom dia, bom dia. Já estamos mais uma vez. Pra quê? Juntar a estrada da família. Fala pra mais uma. Começando cedo hoje. Exatamente. 4h53 da manhã. E vamos partir. Será que eu já falo pra onde? Provavelmente vocês já viram aí nos títulos, né? Na capa. Então, já aproveito pra pedir. Se inscreve aí no canal da Liga Nacional de Futsal. Deixe seu like, seu comentário nesse vídeo. Muito importante pra gente. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo na estrada. Mostrando um pouco do futsal pelo Brasilzão. Os principais jogos clássicos do futsal. Pra mim, tá sendo muito legal essa experiência. Conhecer vários lugares. Encontrar vários de vocês aí do futsal. Que alegria. E hoje vamos pra mais um jogaço clássico dos maiores campeões da Liga Nacional de Futsal. Se você sabe quem são os maiores campeões, sabe pra onde e qual jogo a gente tá indo. Fechou? Bora. Embarcar. Mais essa. Vem com o Billy. Vem pra estrada. Bora rapaziada. Mais um. Esse jogou ontem. Eu tenho certeza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Jara Gua do Sul é muito gostoso. Tem a serra lá no fundo, na chegada da cidade. Eu não gravei porque meu celular encheu, mas você vê essa serra bem bonita quando você está chegando. Gosto muito de Jara Gua do Sul, muito mesmo. É rapaziada, dormi um pouquinho demais, um pouco atrasado para dar o rolê que eu falei com vocês para conhecer a cidade. São quatro e meia, era para chegar a quatro lá no ginásio, não era certo. Fia, bora. Agora estamos chegando aqui na Arena de Araguá. Exatamente 4h42 da tarde, estado de Brasília. E agora deu uma esfriadinha, deu uma nublada, mas estava com sol mais quentinho. E agora começou a dar uma esfriada, acho que vai fazer frio de noite na hora do jogo. E vamos embora. Vamos dar um giro aqui, chegando na Arena. E ver se a gente conhece algum ponto aí legal da cidade, assim como aquela praça que a gente viu mais cedo. Fechou? Vou encontrar com meu parceiro Paulinho aqui, fotógrafo do Jaraguá. Que é quem vai levar a gente para conhecer algo. Caraca, cheguei. Olha que lugar lindo. Se liga na chegada da Arena Jaraguá, como é bonito. Olha isso. Está maluco, doidão. Ela é muito linda. Olha o tamanho disso. Vou mostrar com detalhes depois, mas só aproveitando aqui. Que eu estava chegando e já fui pego na emoção. Está maluco. Bonito demais. Está louco. Muito bonito, filho. Está louco. Chegamos, hein? Esse aqui é meu anfitrião. Vem cá, pô. Paulinho. E aí, galera. Beleza? Fotógrafo do Jaraguá. O cara que comanda e vai dar uma liberada para a gente conhecer aqui o vestiário. Aí, galera. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Renato, dá um salve para o rapaziário. Bora. Vamos mostrar aqui como é a preparação para um jogaço. Para um clássico hoje, né? Clássico. O maior clássico de futsal. Os dois melhores campeões. Isso aí. Tudo para um jogão hoje na Liga Nacional. Viemos para mostrar isso daí. Obrigado pela recepção. Vamos, pessoal. Estamos juntos. Olha que legal, rapaziada. Vou mostrar para vocês. Você liga. Olha, vestiário tudo preparado. Tênis aqui da rapaziada. Tem aqui um docinho, uma água. Para deixar na energia daquele jeito. Aqui é o do homem, ó. Aí, ó. Vai pensando. Rapaziada organizando aqui os últimos detalhes para a rapaziada. Aqui é aquela maca, né? Que sempre tem para fazer aquela preparação. Botinho. Olha aí. Da hora. Primeira vez, hein? Quentinha. Ixi, olha que fera. Primeira vez que a gente entra no vestiário, hein? Cafézinho ali também no cantinho. Está aqui, ó. Propósito, os valores e a missão. Da hora, né? Rapaziada, mostrei para vocês lá, né? O vestiário. A gente ficava meio que saindo correndo depois lá. Porque o tempo correu, né? Porque, tá ligado? Mas foi muito legal ver lá a estrutura sendo preparada para o pré-jogo. E agora o Paulinho me trouxe aqui. Você estava me explicando, né, Paulinho? Que essa é uma área que foi preparada via verde, que chama. É um ponto turístico da cidade. É uma área alagável. Aqui antes era só mato. Aí foi feita uma área turística para caminhada, bicicleta. Tem um gramado. Vocês podem ver. Dá para fazer uma ótima coisa. Que no domingo fica cheio da molecada, família e tal. Essa aqui é uma figueira centenária. Marca registrada aqui de Jaraguá do Sul. O dia estava lindo, né, mano? Aí foi só dar uma cochiladinha que o tempo virou, nublou e frio. Quem quiser pesquisar ali em Jaraguá do Sul via verde, vai ter altas fotos lindas dessa árvore aqui. No pôr do sol. E olha aí que bonito, mano. É uma área feita para alagar. Então, tipo, tá vendo que ela tem um descaído já, pensado nisso. É uma via daora aqui, ó, para fazer exercício. E é um dos cartões postais aqui de Jaraguá do Sul. Aqui tem os parquinhos. A parte da área de basquete, futebol na areia, fôlei de praia, skate. Aqui tem o palco, que a gente faz também shows. Tá legal. Um gramadão lá na frente. Área de slackline. Segue para caminhada. Lá no final tem o parcão. Fechada, reservada para campo. A pessoa vem com o seu cachorro. E entra ali, e usa ali. O cachorro brinca com o outro cachorro. Tem umas caídinhas da noite aqui, família. Mas chegamos aqui, ó. Parque Malvi. Aqui tem uma áreazinha para as crianças também. Aqui, ó. Aqui é o lago. E o Fri bateu de verdade, hein, Paulinho? Se anda cá e fica bom agora. Paulinho falou que aqui em Jaraguá é isso. Um dia só, quatro estações, né? Hoje passando por todos. Vocês viram aí pelo vídeo, vocês acompanharam. Esse é o Parque Malvi. Para quem conhece o Futsal, eu sou patrocino Malvi. Esse aqui é o parque da empresa Malvi. Criou e fez para a comunidade. E utilizar. Vim no domingo, passear, caminhar. Tem pedalinho. O pessoal antigamente vinha andar de ski. Tem caiaque. Tem trilha. Uma estrutura para a galera. E é tudo público, né? Tudo livre. Tudo livre, na verdade, né? Rapaziada, chegamos aqui agora, mano. Nas quadras do Felipe Luiz. Para quem não sabe, ele é aqui. Jaraguá do Sul. Olha, já está na foto do homem ali. E ele fez essas quadras aqui. Aqui tem duas, ó. Uma aqui que a galera está jogando. E tem uma lá no fundo também. Se liga só. Foto do homem. Muito fera a estrutura aqui. Mais uma curiosidade da cidade. Felipe Luiz é de daqui. Fez esse centro esportivo aqui. Brabíssimo, ó. Novinho, mano. Tudo novinho. Aqui é a quadra principal, família. Avisar para vocês que o Billy na Estrada é uma parceria da Umbro com a Liga Nacional de Futsal. Então você já pode ir lá no site da Umbro e aproveitar que tem muita promoção da hora para você aproveitar lá. Pegar seu tênis. Aqui está lotado, ó. Já vi que tem três já, ó. É Umbro aqui. É Umbro ali. A Braba. Tem oito. Oito Umbro? Isso tudo? Condeirão também, ó. Então corre lá no site lá e aproveita. É a melhor. Não tem jeito. Togou? Nada feito. Agradeço o Paulinho aqui por esse tour na cidade. Foi rapidão. Acabou ficando de noite. O tempo fechou também. Bom que vai ter uma volta. Na próxima. Na volta vamos para os próximos pontos. Agora é partir a Arena. Vamos lá. É, então. Vamos ver o que vai dar, hein. E se liga no presente que o Paulinho fortaleceu. E é Umbro ainda, ó. Isso aqui é a relíquia da Relíquia, hein, Paulinho. Essa é da época dos homens, né? Obrigado, viu, nego. Olha aqui que relíquia. A parte de trás da Arena. A Arena não funciona só para jogos. Tem a sala de joga futsal. Temos aqui nos fundos a Secretaria de Cultura, Esporte e Lancer. E ali a Areninha nova, né? Areninha que é feita para compreendimento de base, né? O vôlei treina ali. O handebol. O próprio futsal treina aqui. Vamos dar uma olhada ali nessa estrutura nova. Que linda a estrutura. O Bikins está treinando ali, ó. Olha a estrutura. Nossa, né? Novinha. Bikins treinando e ela está aqui, ó. Próximo do BR presente. Várias ali, né? Mas a do BR está ali, ó. A pretinha. Aí eu tenho que geral para vocês verem o que as molecas estão usando. Tem a Umbra ali, hein? Acho que é o que mais tem ali, hein? Eita elas aí, ó. De cara. A mesa do Falcão. Isso é do João Despedido? Isso é do João Despedido. Boa tarde. Aqui, ó. Entregando a camiseta. É 28 do Rio de Janeiro. Boa tarde. Olha como é que está. É vazio, pô. A camisa é 412 do Falcão. E aqui, Fri Cluísse na seleção, né? É. Para mim também. E representa a cidade. Muito massa, né, rapaziada? Muita história aqui. Aqui é a história, ó. Todos os troféus aqui de Jaraguá. Só os principais aí, ó. Viu da Liga aqui, 2005. Supercopa 2016. Ah, é. Inclusive a Supercopa foi o jogo de hoje, ó. Jaraguá e Barbosa. 2008. Tem de tudo aqui, família. O que não falta é título. Rapaziada, estamos na intensidade máxima aqui. Tentando mostrar tudo para vocês. Agora estamos na parte interna da arena. Isso aqui é um mundo maravilhoso para quem ama futsal. Vamos da diretoria ali, porque nós estamos com o homem. Olha aí, ó. O homem está aí. Olha a foto aí, ó. Sabe quem fez essa foto aqui? Esse cara aqui. Segundo o Leco é a foto mais bonita que ele tem. Ele acabou de me mostrar sobre essa foto. Olha ela aí, ó. Essa aqui é a estrutura. E olha a visão da diretoria. Olha que visão, né? Nossa senhora, essa arena é bonita demais. Nossa, que brava. Era seu? Os quadros das fotos. Aí mandou só um putinho. O putinho vai colocar aqui no camarote. Daí ele vem. Umbro aí, ó. Malve. Derrete ali. Muita história, né? Sempre muito bem recebido. Gosto. Gosto de vir para cá. Gosto de estar aqui. Agora vamos descer lá para a quadra, né? Vai começar daqui a pouquinho. E agora chegamos. Arquibancada. Torcida Barra Independente. Organizada de Araguá Futsal. O que a parada acontece? Os caras falam barulho. E a visão deles é essa, ó. E chegamos. Finalmente para a quadra, rapaziada. Estamos aqui, ó. Posicionados no nosso lugarzinho para fazer as melhores imagens para vocês. Mostrar tudo desse jogal, desse clássico de Araguá, que é a CDF. Rapaziada já está aqui na resenha. Aquele pré-aquecimento. Tem uma resenha rolando aqui. Rapaziada aquecendo ali. Um pouquinho começa. Rapaziada, tem alguém com torcedor de Araguá. Como é que você chama? Matheus. Aqui da cidade mesmo? Sou de cidade vizinha. Pomerode daí. É? É, papo de 30 minutinhos daí. Sempre está aqui acompanhando o jogo de Araguá. Sempre, sempre, sempre. Quero saber para você quais são os três maiores atletas da história do futsal para você. Pô, cara. Ele pegou, né? Mas falcão, né? Não tem jeito. Sem como. Tipo, vou puxar saco, né? Tá justo, tá justo. Vou pegar daqui de Araguá, né? Vou pegar o Thiago também, né? Justo. Pô, tem tantos, cara. E vou puxar o Leco também, né? Leco também? Boa. Ficou tudo em casa, então. Ficou em casa, então. Qual que você acha os principais pedras no sapato de Araguá? Os Magnos. Magnos. É o Carlos Barbosa e o Atlântico. Boa. Tamo junto, viu? Vai começar, rapaziada. A Barra Independente começou a fazer barulho. São nove títulos de Liga Nacional em quadro. Cinco de Carlos Barbosa, quatro de Araguá. Esse aqui é um dos maiores espaços. Já falei isso, né? Do mundo do futsal. Bom, entrevista ao vivo aqui rolando, ó. Eka dando entrevista. Jogo aqui não tem jeito. A parada é diferente. É o tempo, né, família? É o tempo do futsal. Não tem jeito. Mas, isso é o tempo, né. הנha. Imagina, lá! Mas! Não tem jeito. Vem lá. Vem lá. E lá. Vem 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 lá. Abertura 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 É, rapaziada, intervalo de jogo aqui Tava caindo a invencibilidade Carlos Barbosa, o único time embiggo Até hoje na Liga Nacional de Pital Não perdeu ainda Até o último segundo do primeiro tempo No gerado cronômetro Carlos Barbosa foi lá E empatou o jogo Um a um, o jogo está bem pegado, poucas chances, jogo muito estudado, muito físico, vamos ver o segundo tempo como que vai ser, se a galera vai se soltar mais, já começa daqui a pouquinho, fechou? Bora acompanhar! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Último minuto de jogo, rapaziada, 3x2, que jogasse que virou o segundo tempo, meu Deus, vamos voltar para o jogo que está uma loucura. É o último ataque dos dois, quatro, três, dois, um... Acabou, rapaziada, que jogasse, 3x2, Jaraguá, meu Deus do céu, o segundo tempo foi uma loucura, o primeiro tempo mais devagar, mais o segundo entregou tudo, Batezinho do Barbosa, mais logo na sequência, o Jaraguá empatou, meu Deus, que jogo, muito bom, muito bom, eu amo isso aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL